Olha, eu estou lá em baixo, tem um grupo relativamente grande, e tem essas aves que eu não sei o nome. Vou tentar pegar uma mais de perto. Desculpa, eu sou químico, porque eu não estou bom no tripé aí. Que árvores são essas? Não, vale dizer que é pinguim. Ok. Vários delas. Isso aqui deve encher, né, na temporada. Encher, bem? Muito bonito. Eles ficam gritando, não sei se vocês escutam. Olha esse ali, ó. Belo, né? Eita preguiça. Eita preguiça. Ok. Vou voltar para a cidade, abastecer e ir para Puerto Pirâmides. Vamos achar um hotel lá. Amanhã, Península Valdez. Hoje é o quinto dia. Como eu comentei, eu decidi realmente, apesar de ter lugares muito bonitos aqui, eu decidi realmente até Puerto Pirâmides. Eu sei que lá é uma cidade pequena, menor, bem menor que aqui. Mas aqui não deu liga, não achei legal. Então eu estou saindo agora de Puerto Madryn. A cidade é bonita. Conversei agora com o frentista de um posto, Petrobras, por sinal. Ele falou que no verão isso aqui é lotado. Mas agora realmente é pouquíssima gente. Então eu vou a Puerto Pirâmides. E amanhã eu visito a Península Valdez. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Estou pensando em a Treleu. Treleu. Não sei se se pronuncia assim. Treleu. 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 Fiquem aí com a última paisagem aí do caminhão de fossa. Ok? Até mais. Então eu estou entrando agora na Península Valdez. Mais um objetivo cumprido. Ali é um pedágio, você tem que pagar. Não é muito caro parece. Ah! Passou o carro ali. Eu lembrei. Até agora eu não vi um carro de brasileiro. Eu já fiz... 3.571 km. Já zerou duas, três vezes. 3.571 km. E ainda tem chão pela frente. A previsão de viagem é 13.500 km. Só 10.000 km. 3.571 km. É por locais assim que vale a pena a viagem. Estou no Mirador. Vou subir aqui um pouquinho. Embaixo é puerto pirâmide. Isso aqui é muito bonito. Olha, eu já conheci locais bonitos. Mas os que eu estou vendo agora... Muito bonito. Olha essa... Enseada. Vamos dar um zoom maior aqui. Olha que lugar lindo. Esse vídeo de hoje é longo, mas vale a pena. Eu cheguei. E agora não são... Seis horas, mais ou menos. Aqui é uma paisagem. Aqui é a minha fiel companheira.